Senhoras e senhores, eu sou o Star Train. Vocês todos vão viver meu sonho comigo. Vão sair dos trilhos e voar com foguete pra explorar não só a lua, mas o universo inteiro. Não quero que ninguém se machuque. Então fiquem sentados e aproveitem a vista. A Ladybug não tem paz mesmo. Tiki, evolui o poder! Está Tiki! Está Tiki! Transformar! É!